Diz uma lenda, né, dos antigos, falava que tipo assim, nunca pode ver você tirando o nariz ou você colocando o nariz, né, que não perde a mágica, é, que nem esse negócio da maquiagem, né, você fazer a maquiagem, se você entrar no perfil assim de muitos palhaços, né, você pode ver o patati patatá, picolino, todos os caras são vários palhaços, eles são o palhaço, eles tem um perfil pessoal pra mostrar eles sem a maquiagem, né, porque aí se perde a magia, né, é, na verdade, né, avó aprendeu lá no circo, né, é, papai noel? E sardinha e eu, porque é, mas eu treinei pra fazer, e eu chego nas casas, não faço par de loja, eu chego pronto e saio pronto, ali é minha metade, chego pronto e agora não, ninguém me vê, ninguém sabe quem sou eu, Legal Você faz isso aonde? São Carlos? Aí, pessoal, papai noel que ninguém sabe Agora não sabendo Agora milhões de pessoas sabem Caio, avô, amor de Deus, avô Lembrei, lembrei, deu um vídeo, ó Tem dó, fala nele Tem dó, Caio Tem dó Tem dó